E olha, nós tivemos mais dois homicídios registrados aqui em Florianópolis nas últimas 24 horas. Um foi ontem à tarde na Vila União. Mais uma pessoa foi morta, a Delegacia de Homicídios está investigando o caso, ainda não há mais detalhes, não há a identificação da vítima, muito menos a motivação e os autores nem suspeitos ainda têm. E hoje de madrugada, lá na comunidade do Papacuara, no norte da ilha, teve um outro caso de uma pessoa que foi baleada e que morreu. É esse que você está vendo aqui, esse jovem que tem 18 anos de idade, iria completar 19 anos no próximo dia 1º de maio, mas ele tem uma extensa ficha policial. E o detalhe é o seguinte, o PPT estava fazendo uma campana durante a noite, em um beco, monitorando o tráfico de drogas lá na Papacuara, e a informação que nós obtivemos do 21º Batalhão da área é o seguinte, que os policiais estavam nesse beco, nessa campana, quando dois homens armados passavam pelo local. Os policiais, então, teriam dado a ordem de parada, eles atiraram contra a guarnição e revidou também. E esse jovem que apareceu agora há pouco, o Lucas, deixa eu só confirmar o nome dele, acho que é Lucas Ribeiro, né? Acho que é Lucas Ribeiro, de Ribeiro da Silva, isso mesmo. Ele tem uma extensa ficha policial e a informação que nós obtivemos da PM, que ele é o suspeito de envolvido estar na morte daquela turista gaúcha no dia 1º de janeiro de 2017. Vocês lembram que nós tivemos na madrugada aquele acidente com o Camaro, lá no norte da ilha dos ingleses, três pessoas foram atropeladas, uma pessoa perdeu a vida e outra ficou sem as pernas, o Nilandris Lopes. E também, naquele 1º de janeiro, uma turista que estava vindo do Rio Grande do Sul, ao utilizar um aplicativo, se perdeu, entrou na comunidade e dispararam simplesmente contra o carro. E a suspeita é que esse jovem que morreu ontem no confronto com a polícia militar teria sido justamente o autor, mas na época ele tinha apenas 17 anos. Agora, 2018, ele já está com 18, como eu disse, completaria 19 anos, mas foi morto no confronto com a polícia militar. Delegacia de homicídios também esteve na área, parece que estava uma arma com ele, que foi apreendida também, e o outro que estava junto conseguiu fugir após os disparos. Mais novidades nós teremos no Balanço Geral e a informação completa para você aqui na RIC TV Record.